Ataques aplicam cegueira 1 nos inimigos, isso é bom. Caraca, todos os ataques? É... R destrói em pegs próximos quando acertados, isso é bom também. As bombas do tabuleiro eliminam os pegs próximos quando detonados. Caraca, tudo aqui é bom. Eu acho que cegueira 1 é o melhor, né? Porque se o boss tiver na minha frente, qualquer dano, todo turno que eu vou dar dano, todo turno que eu der dano nele, ele vai ter chance de errar o ataque. Então eu não vou ter uma defesa. Pô, cadê a música boa do segundo mapa, velho? No Discord eu não vi não, mano. Qual o nome do jogo? Pô, a minha relíquia tava uma boa. Aquela relíquia lá de deixar as bolinhas resistentes era muito quebrada. Só que a relíquia do pôquer quebrou tudo. A minha ataca de longe. Como que você não acertou a bomba, né, meu? Ah é, a bomba quebra só com 2, né? Eu esqueci, é que eu tava com uma relíquia no passado. Tá, morreu. Tá, vamos começar a pensar mais. Cegueira é bom. Ah, ela é boa de qualquer jeito. Ela não tem nada negativo. Dá um dano bom. Dá o... Ela é a mesma coisa que a normal, só que ela dá cegueira. Ela é um plus. Eu vou pegar esse. E deixa os negócios... O saltitão, deixa eu ver se melhora. Nossa, mas como é que eu vou pra algum lugar aqui? Tá tudo bloqueado. Ah... A gente pode ir pra qualquer lado. Talvez esquerda. E aí qualquer coisa, aí elite. Ah, mas aí é muito azar, né, velho? Que que é isso? Ih! Lâmina básica. Todos os ataques possuem mais um... Mas... Que que é o mais... O segundo abarra é o que, velho? O primeiro é dano, eu acho. E o outro eu não sei. Mas enfim. Ah, o primeiro é dano, o segundo é crítico, né? Ok. Pega especiais também contribuem para dano. Ou seja, o... Se eu bater no bagulho de reiniciar, no... Na bomba, no de crítico, ele também vai aumentar o meu dano. Cada 30 bolinhas serão assustadas, um ia convertir em uma bomba. Não, eu queria a espadinha. Ou do meio, mas enfim. Não, eu ia falar que todos que eu consegui mirar, eu consegui. Eu acertei, mas... Eu pensei e instantaneamente foi para a direita. Eu ziquei no pensamento, mesmo. Mas tá bom. Isso aqui também é bom. Mas a faquinha era melhor, eu acho. Tá, aqui tanto faz. O nome do jogo é Captain Allowed. Tem na Steam. Deixa eu ver. Calma. Calma. Ah, mas você sugeriu, mano. Sugestões? Achei aqui. No Captain Allowed. Faltou o nome. Mas é a Steam também, né, velho? Mas eu não achei na Steam, mano. Achei sim. Boa, vou deixar na lista de jeito depois de dar uma olhada. Eu ia acertar a bomba, mas foi bom até. Nossa, a relíquia da bomba ser só um hit pra pegar ela é muito boa, velho. Ela só faz muita falta. Uh, boa. Por que 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 tá misturando toda vez? Alguma relíquia minha? Boa, peguei a bomba. Ah, eu não consigo mudar a mira no meio do caminho, né? Ah, eu não consigo mudar a mira no meio do caminho, né? 112, 119 de dano. Vamos melhorar um orb. Hum. Vamos melhorar esse. Esse é um elite, né? Vambora. Vambora. Porque a gente precisa farmar relíquia, né, velho? Pra poder chegar nos bosses forte. Hum. Olha a chance de acertar aquele... Crítico ali. Boa. A série mesmo teria que ter dado mais dano, né? Mas tudo bem. Não, ele deu um hit nas duas bombas e não ter finalizou nenhum. Pelo menos agora eu finalizo. Boa, duas bombas. Eita, e aquele ali tem... Mano, aquele ali tem 400 de vida. Boa. Peguei a bomba, tá bom. A bomba é o meta. Agora ferrou. Eu mirei no crítico ali, mas não deu muito certo. Meu Deus, ele andou dois porque eu tive que recarregar. Tá, 56 foi bom. Não. Não acertei o crítico. Agora ele já era. Não sei o que deu muito azar. Eu vou abrir a boca, né? Ah, mas aí 35%... Pô, quando eu tô no Isaac, que a máquina é 25... Não, eu ia falar... Não acerta, não. Eu ia falar que quando a máquina é 25, nunca acontece. Mas os 35 também não estão acontecendo. Mano, mas tá de brincadeira que eu não finalizo. Ele não erra nunca, velho. Cadê a cegueira, mano? Que cegueira é essa que o cara não erra? Ah, agora ele já era. Ah, beleza. Agora eu dou dano pra caramba, né? Agora que dá morrer. Ahn... Eu vou melhorar um orb. Esse aqui é só com crítico, né, mano? Vamos melhorar uma pedra, normal. Temos Moeda da Sorte. O tabuleiro vai conter dois críticos adicionais. Uma arrebatadora. Ataques normais transbordam. O dano excedente passa para o próximo inimigo. Isso é bom, porque eu sempre dou mais dano do que preciso quando eu não preciso. Entendeu? Tem um jogo dele que se chama Halloween. Halloween deu a louca. Tá, deu um hit na bomba. Mas foi meio... Caraca, eu peguei o crítico e a bomba. Mas aí pegar dois kits foi necessário também, né? Ah, mas ele acerta vários. Eu não lembrava disso. Caraca. Dei um overkill no mor... Ah, mas é o negócio do... Tá vendo? Do dano excedente, né? Ah, mas o bicho tava longe. Essa relíquia do dano excedente é boa. Entendeu? Gostou não, exclamação. É, é crítico. Mano, é bem... A habilidade das minhas bolinhas de errar a bomba é inacreditável. É inacreditável a habilidade de errar as bombas. Pelo menos finalizei o morcego. Ah, boa. Deu muito certo, igual eu gostaria. Ai, quase chegou no crítico. Mano, mas a cegueira é uma mentira, né, velho? Porque nenhum bicho... Os bichos ficaram cegos e eles acertam igual. Dois críticos desperdiçados. É porque ele bateu no crítico e não fez mais nada. Eu vou curar. Esse era o Elite? Eu enfrentei o Elite? Enfrentei, né? Que eu peguei isso aqui. Ou eu pulei? Eu tô confuso agora. Agora eu não enfrentei. Eu queria ir pra direita, né? Mas tudo bem. Morcegos. Não, as duas bombas ficarão um hit. Vai acertar os outros? Ah, mas ele literalmente... O projétil passa. Só que, tipo, como ele ataca de assim, ó, tá vendo? Ele não acerta ninguém, porque ele... Nossa, só os bichos terrestres ele vai acertar vários. Bom, mas a bomba pega todo mundo. Nossa, ainda peguei as duas. Podia deixar pro próximo turno, né? Que ia spawnar mais três. Bobe aí. Boa. Ah, mas a bomba não reseta. Ah, mas a bomba não reseta. Eles teriam que estar muito juntos pra pegar. O Prisci no Polyphemus é tipo isso. Caraca, dando pra caramba. GG. Boa. Vamos melhorar qual? O máximo é três, né? Eu vou melhorar essa por máximo já. Nossa, não, não. Ok. Quase que eu perco o baú. Nossa, vou pegar dois baús seguidos. Quer dizer, eu consegui acertar. Colar Fajuto. Quiques nas paredes contribuem para o dano. Quero. Olha, já dá pra ir direto pra outro ali. As bombas detonam com um único golpe. Nossa, é isso que eu queria. Pra que que eu vou no Elite se eu tenho um baú de graça do outro lado? Acho que é por causa do R, né? Ih, veio treta aqui na interrogação. Eu descartei sem querer, mas foi bom. Aquela bolinha só dá dano com o crítico. E o crítico tava meio difícil de pegar ali. Boa. Já foi os dois. Pô, a nossa build tá boa agora, hein? A nossa build tá boa agora, hein? Caraca, essa pedra upada faz muita diferença. Olha o dano que ela deu. Precisava resetar aqui, mano. Tá, não resetei, mas morreram. Tá, quase morreram. Mano, esse R tá muito difícil, chat. Não consigo acertar ele, mano. Toma, ganhei. Nossa, aquelas que deixam as bolinhas resistentes. É muito quebrado. Vou colocar essa no máximo também. Tá. Luva de jard... Mano, é... Parece exatamente igual a luva que tem no I2 Slayer. Esses sprites parecem muito semelhantes a vários jogos. Luva de jardinagem. Ataques dão mais 10 de dano extra a plantas. Tá bom, né? É, enquanto eu tiver baú, eu vou no baú. Pra que que eu vou lutar? Chifre de unicórnio? Interrogação. Sua mira é mais longa e mostra um acerto adicional. Olha, acho que a gente tá com uma boa build, hein? Agora eu tô quebrado demais, mano. Caraca, já estartei. A árvore tá no meio, velho. Maldita árvore, mano. Quem inventou a árvore? Pelo amor de Deus. Maldita árvore, ele ia tomar 200 de dano. A árvore tá cega, chat. Não, não bateu no crítico. Ah, bateu no R. Pelo menos fez algo. Ai, tomei 10. Boa, foi boa. Tá, a árvore tá quase morrendo, velho. Vamos pede pra set de Castelvânia. Tá bom Mas minha vida Nossa, Double Critical Mas essa tacada foi meio ruim, né? Mas tudo bem Boa, bomba Mas o Egg tá muito distante ali Olha onde ele tá Me dá licença, por favor Ganha a conquista por quebrar a árvore, velho Boa Resetei Agora é só eu e o Boss Foi toda a minha vida nessa brincadeira, né? Isso aqui só dá dano com críticos Os críticos estavam muito longe Deve ter jogado fora Apesar que era a última bolinha Se eu jogasse fora, ia perder meu turno Não! Falta batendo o R GG GG Starboy Yay, mano GG Fica a cegueira Esse aqui é bom Porque ele é exatamente igual A básico Só que ele dá cegueira Então acho que não tem por que não pegar ele Mano, mano Esse aqui é o pergaminho do I2 Slayer Mano, não tem como Os... Mano O pessoal desse jogo pegou o Sprite em algum lugar Não é possível Todos os Sprite... Mano É igual Não é possível Por que que todo o Sprite desse jogo parece igual? Mano, é a mesma coisa Não é possível, velho É igualzinho do I2 Slayer, não é? Mano, é igualzinho o pergaminho do I2 Slayer É muito parecido Convicção selada Todos os ataques possuem mais 2, mais 2 Mas você não pode descartar Orbs, não Glorioso e angustiável Todos os ataques tem menos 2, menos 3 Mas cada bolinha acertada é melhorado É melhorado Não sei Bombas dão o dobro de danos E se tornam bombas gigantes 350 de dano base 4 de dano a si mesmo Ah, mas aqui tá difícil, né? Será que eu pego isso daqui? Acho que eu vou pegar esse Eu não posso descartar Vou pegar esse De não poder descartar Caraca, ele já foi o boss, né? Ah, já voltamos pra fazer boa Mas o boss é uma paredona Desse mapa Ela bombou na primeira Me lembrou o Bomberman, velho Bomberman que você Você chutava a bomba pro lado Chutava a bomba pro outro Elas batiam e voltavam E se uniam pra fazer uma bomba maior Mas pra ir espelhado Eu acerto os dois Do mesmo tempo Meu Deus Agora não tem mais o poker Pra me atrapalhar Ah, finalmente a cegueira Funcionou, né? Porque o espelho me atacou E não deu dano Porque ele tava cego Vamos com o espelho Ficar cego, eu não sei Esse jogo é da Steam, mano Inclusive eu falei Que não tem um poker Mais pra atrapalhar E aparece o Poker's Face No chat Que que é isso? Ah, é muito azar Não bater no R, né? Eu não lembro Mas ele não deve ser mais de 30 Não lembro quanto eu paguei Boa 570 O espelho Acho que toda vez que eu ataco ele Ele me dá um hit Mas não parece ser muito forte Não Mano, namorado Essa música é muito boa, velho Eu tenho que procurar Essa música Eu sei desse jogo depois Matriorbesca Uma X multibola Multibola faz a hora de dividir em dois Eu quero testar isso Eu vou pegar Tá, deixa eu olhar o mapa Olha Pela esquerda A gente tem dois elites Que seria bom a gente derrotar Embora é perigoso Mas eu acho que a gente tá com uma build forte Ai, julguei errado Nossa, deu certo Desconhecido Você anda por um salão silencioso Quando um dos tijolos Sob seus pés Se solta Solta um grunhido Você retira seu pé Enquanto um slime tijolo desgastado Vira de cabeça pra cima Revelando seu rosto Parece aquele bichinho do Do Minecraft Ei Eu tô aposentado Vê se me deixa em paz Espera Seria esse delicioso cheiro de pedra? Quer saber? Deixa eu comer elas Que a gente esquece Isso aqui aconteceu Eu posso dar Minhas duas pedras Nível 1 pra ele Eu talvez não me arrependa Mas eu vou dar O salão de tijolo Tritura as pedras Solta um grunhido Desatisfação E volta a dormir Você toma seu rumo Ai, só isso Tá, eu me livrei delas Mas eu não queria necessariamente Me livrar delas não Mapa diferenciado também Boa Caraca, o que que é isso? Vou matar todo mundo de primeira Meu Deus, chat Eu tô muito forte, mano É, então Por isso que eu queria oferecer Eu não queria treta com ele Já tô indo Em busca de Dos elites Acho que eu não me irei muito bem Precisa resetar, né? Agora que eu vi que tem a vida dele E a vida do escudo Ai, se pegasse a bomba Ai Tá, não foi tão bom Agora eu pensei que seria Calma Olha que roubado Que isso? Tá louco Precisa muito de um crítico Ali Não consegui mirar tempo Não, mas tá bom Eu tô forte Tô tão forte Que até essa bolinha ruim Fica boa Abraça sua, Bicam Que era um abraço Pô, minha Bicam é longe Eu não consigo Minha Bicam é muito longe Minha Bicam é muito longe E o fio dela Tá no limite Eu não consigo abraçar Desculpa Mais um abraço Por falta de Qual que é a palavra? Não consigo Desculpa Isso aqui não é Caraca 4 e 7 de dano Mas sinta-se Abraçado Calma Vou até Vou até caçar Emotes de abraço Pra gente usar Cadê? Emotes Hug Qual é o motivo de abraço A gente coloca Ele só procura Tipo, tem que Startar com Hug Isso aqui não é abraço Isso aqui parece outra coisa Uau Tem uns pepos O que que é isso? Huggers Nossa É o contrário Ele queria um abraço Mas não tem Mas esse é bom também Eu gostei Era exatamente O que aconteceu Ela pedindo um abraço Gostei Vou adicionar eles Que é o clássico Gostei É... Shimuru teve valor Pelo resub De dois meses Com o Prime Caraca Quem é vivo Sempre aparece Que isso Valeu Mano Pelo resub Eu não sei como é que faz Acho que tem que Sei lá Tem que esperar Para Para atualizar Tá O que que isso faz? O tabuleiro é reparado A cada seis acertos É bom Na real Eu vou me curar Vou pegar mais bolinha Apesar que eu estou com poucas Eu devia ter pego É que não tem um emote De fatais Para pôr Quando derem sub É que normalmente Quando dão sub Manda um emote De amor Né Nossa Tem uns dois Mas são muito ruins Mas acho que não tem Teria que procurar Outro jeito Tá Ih É a parede agora Chat Ó Já dei Trezentos e pouco Acho que essa vai Mais ainda Por causa da bomba Botei o seu celular Com o pé Por causa do outro dia Quando tinha acabado De lançar o Repentance Boa Bem-vindo de volta Manda a parede de mão Não Era para você entrar Não era para Mas tudo bem Agora não tem poker Para me sabotar Apesar de um R Um Rzinho Essa multibola É muito AP O R Pega o R Não vai pegar o R Tudo bem Mais os entinhos Não Você ia dar tanto dano Mas acabou muito rápido Mano Preciso muito resetar Mas esses R Estão muito difíceis O negócio se mexendo Eu não consigo mirar Ah Eu vou recarregar Ela vai chegar perto Aê Nossa Eu até pego o R Melhor multibola Olha Bem melhor Melhor ter mais Do que ter menos Ai Como que não acertou O crítico Mano Mas aí Mano As minhas bolinhas Elas desviam do R Né velho Elas não querem reiniciar O tabuleiro Ai Eu vou tomar tapa Tá quase morta Só mais cenzinho Ai Tomei tapa Boa Essa de enraizar É muito boa Eu precisava me curar Mas vou pegar de enraizar Pega de reparo Também concedem crítico Caraca Quebrado Dumbbell Cara Dois reloads Ganham de força Bom Isso aqui é pra boss Né Isso aqui é muito Muito late game Que que é isso Não Vou pegar isso aqui Pelo ali nunca vai acontecer Eu não dei nem Dois reloads No Isso Mas isso aí Isso aqui Você me quebra Né É Isso aqui é um follow age Ou só aperta Se você estiver no pc É só clicar no seu nick Que você vê Nossa É dois erites seguidos Velho É outra parede Tá bom Eu vou Ah eu não posso Eu ia pular esse Pra Não pego crítico 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 Ok Tá agora eu me arrependi Devia ter pego né Porque olha o dano Que ela vai dar Mano eu dei 570 de dano 670 Agora Caso Ah o crítico Muda de lugar Que safado Não sabia disso Mais 300 Mais ainda Quase 500 Com as bombas Mais 300 Boa Ele enraiza Não funciona nele É enraizado Essa bolinha é muito pequenininha Agora eu reparei Elas quebram muito Mas elas tem pouco dano Comparado com as outras São pardas Vou esperar o R passar Ah como que não acertou Velho Não é possível Mano Não é possível Aê GG Mais uma parede morta Vou melhorar um orb Duas multibola E aumenta o dano Calma Não O dano não aumenta Aumenta o multibola Quero Anel da indignação Quando você toma dano Devolve esse dano 2x A todos os inimigos Curação acelerado Cura após a batalha Aumentado em 2% Para cada orb No seu deck Mais 12 Mais 12 Ah Cura que eu escolho Né Aí eu acho melhor Me curar mais Nossa Tem o O resto aqui Da parede Só ali Tá Tem uma série De interrogações Agora Ih Você vê um piglin Eterio É ele parece ser Algum tipo de fantasma Do verdadeiro ele Ou de você Se aproximar do fantasma Melhoraram o orb Ah Já vamos Poupo 3 Já Voltar Se atribuir Com Com o resto Do seu poder Antes de Hip fantasma Finalmente uma coisa boa Nas interrogações Né Não só Alguém me roubando Você se depara Você se depara com Um altar misterioso Se aproximar Como que Atraído por ele Você percebe Que está segurando Duas oferências potencial Um orb em cada mão Tá Eu acho que O que eu oferecer Eu perco E o outro eu upo Eu não lembro Qual que é o Adagorb É esse É esse de que Ah ele está Aqui está É que ele está bom Porque eu estou forte Esse daqui está Eu já aplico Cegueira normalmente Então acho que Eu vou dar ele Você coloca Profundo Escurebola Nível 1 No altar Mas oferenda Afunda dentro Da laje De pedra sólida Enquanto isso Você sente A sua outra mão Ficar quente Percebe que Adagorb Está no nível 2 Boa Ah eu vou No baú né Pra que Eu vou enfrentar O elite Se tem um baú De graça Na real Eu podia ter enfrentado O elite E ido pelo baú Depois né Só agora que o vídeo Eu estou olhando o mapa Tudo bem Seve que você curar Eu dou Três vezes o dano Eu não me curo Durante a luta Eu acho Se eu for Para o elite Acho que a gente Está forte Mas se eu for Para o elite Eu vou pegar Um baú Então eu vou Ganhar uma relíquia Do elite Vou ganhar uma relíquia Do baú E aí Tem interrogação Ah eu vou Para o elite Eu vou batalhar De qualquer jeito né Vamos para o elite Vamos arriscar Ah é uma parede também Bora Jete Oitocentos de dano Mano eu dei Um K de dano Mais ainda Nossa senhora Velho O que está acontecendo Meu Deus do céu Acabou Ganhei Não foi a parede Não deu nem graça Vou me curar né Que já já tem um boss Caraca Críticos adicionais Multiplicam seu dano Por 1.3 Bom Dano 2x Quando tiver menos Não Vou pegar o crítico adicional Caraca Chat Tem mímico nesse jogo? Acho que não Pelo menos Não encontrei até agora Aumenta sua vida máxima em 25 Bom Maravilha Você acha que parece ser Haglin Parado em seu caminho Algo nele te dá calafrios Mas ele parece estar oferecendo serviços de sempre O que desejas É uma cobra? Melhorar um orbe Remover um orbe Não Quero melhorar Vou melhorar esse pro máximo Considere feito Você está mais do que impressionado com o preço pago Mas se o Adagorb nível 2 realmente foi melhorado para o Adagorb nível 3 O pior é que ele realmente me divertiu Eu estou com vontade de jogar Trove de volta Só que eu não sei se ainda tem público para isso Mas fato é que eu estou com vontade de jogar Só que eu pedi tempo para farmar Caraca Mano, olha essa música Olha esses prates da parede Está muito da hora Caraca A música está muito boa Nesse segundo mapa Ela tem oito mil de vida Agora que eu reparei Meu Cristo amado Batei no erro mil de boa Ah A gente dá oito mil de dano de primeira Está safe Mil oitocentos para começar Cinco bombas na cara Os guerreiros já foram Já Nossa Está um pronto chat Vai ser maluquice Estou com oito mil de fluxo Me ensina a ficar rico Mais um casinho Esse bagulho não está enraizando Acho que ele não funciona em chefe Não, mas aí você não bateu no R Velho Aí você decepcionou Também não precisava bater no R assim Não tinha quebrado nada Nossa, ele fez um buraco ali Nossa O problema é conseguir chegar naqueles R's ali Nossa Ah, agora acabou Agora acabou Mano, esse bagulho Deixar o gosma Que faz a bolinha ficar batendo muito Ela vai muito longe Olha essa bolinha como é quebrada Ela nem parecia boa Meu Deus, chat Calma aí 3 e 700 de dano na cara Tchau Nossa Tijolo por tijolo Conquista alcançada Caraca Todos os ataques tem Menos 2, menos 3 Mas cada orb é melhorada em 1 Eu não sei o que significa Tipo Pelo resto da 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 batalha Todo Mesmo quando o resetar vai ser melhorado Eu não sei Casco da Matrioska Cada remesso tem multibola 1 Mas os ataques possuem menos 2 e menos 2 Ataco de bombas vitais Bombas dão 2x de dano nos inimigos Se tornam bombas gigantes 150 de dano base Mais 4 de dano a si mesmo Eu não quero tomar dano Mano, eu não gostei de nada daqui Eu não gostei de nada Talvez o primeiro fosse bom Castelo completo Isso, velho É um código QR É um QR Code, mano O que é aquilo ali? Ih, lá vêm os espelhos Lá vêm os espelhos Já morreu Tchau Novo orb Todos os meus estão nível 3 Vou ter que pegar um novo Esse aqui é bom Mas o problema é Se ele vier no começo Eu tô lascado É sempre na ordem que eu pego? Acho que não, né? É na ordem aleatória Eu pego mais um desse Esse é bom também Esse aqui me dá 2 de dano em mim mesmo Esse aqui é uso único Ah não É uso único, tá certo E aí? Qual que eu pego? Ele dá dano adicional Por todas as bolinhas Que eu deu Que eu acertei na partida Quer dizer, na batalha, né? Então se ele vier por último Num boss A gente vai dar um dano gigante Tem mais uma Da multibola E tem essa bola de fogo Que dá dano na gente Vou pegar ele, vai Ah, só tem um caminho Então Ela quebra as bombas Ela explode as bombas Com um hit só De fogo Só que eu já tenho Essa relíquia que faz isso Ela é meio inútil Mas ela dá bastante dano Pro nível 1 Você encontra um estranho espelho Com sombras trêmulas No reflexo Você chega cada vez mais perto Até que seu nariz Quase tocar no vidro As sombras falam um idioma Que você nunca ouviu antes Mas você entende a oferta Que eles estão fazendo Duplicar todos os orbs Menos 5 Duplicar um orbe aleatório Cara Todos os meus orbs Estão nível 3 E são todos bons Exceto aquele Que está nível 1 Que a gente pegou agora Então acho que vale a pena A gente duplicar Vou duplicar Você sente Uma enorme transferência De energia Vindo do espelho Todos os seus orbs Foram duplicados Tá bom Mais uma interrogação Ah, os espelhos Estão tendo medo de mim Aparentemente Destruir o espelho Num hit só O que é isso aqui? Tá Se eu encosto ali Acaba Entendi Nossa Aí lascou Começa a adicionar Essas mecânicas Que eu perco meu dano Quer dizer Eu não perco Ó, já tá vendo A bolinha veio agora Ela veio muito no início Ah, ele puxa Mano Boa Ah, se eu durasse Mais um pouquinho Dá pra dar os dois Boa Quase morreu Bom Tomamos um daninho Mas estamos bem Vou melhorar Melhorar esse daqui Pra ele ficar três Já Deixa eu olhar o mapa Hum Tá, não faz diferença Do lado que a gente vai Até a gente chegar no elite Não faz diferença Porque não tem mais Braco negro Ih, aranhas Ih, cara O que que é isso? Tá bom Ai 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 Nossa Nossa, eles limpam tudo Ah, brincadeira Que ninguém acertou um R Nossa, olha o tanto de bomba Velho Meu Deus, mano O tanto de bomba Que foi Vou melhorar o outro espinho Ah, beleza, né O que eu vou conseguir acertar ali Boa Bonitinhos Olha, ele tem bomba vermelha Ah, tá vendo, ó Essa bolinha que era pra vir por último Ela vem primeiro Aí me quebra, né Ah, mas essa bomba Me dá dano também, né Ah, duas bombas Matam Matam todos eles Mata Mata Nossa Fui deletado já, mano Sério, que você já caiu Pelo menos eu tenho que aparecer o outro Nossa senhora Não bate nessas bombas, não Vou ter que me curar depois dessa, né Nossa senhora Caraca, vou ter que me curar, né Tá, depois dessa A gente pode ir pro Elite Meu Deus do céu Quatro buracos negros Boa Apesar de pegar algum crítico Nossa, ela só foi descendo, velho Foi muito ruim isso Nossa, esse aí foi muito ruim Nossa, tacar aqui no meio é muito ruim Nossa, vou apanhar a chat Cara, mas todo mundo cai Se os buracos negros estão mó fracos agora É verdade, né O edge dá crítico também Caraca, essa cegueira tá me salvando Isso, boa Vai pela direita Não Caraca, isso tá difícil Meu Deus Nossa, foi todo mundo pro buraco negro praticamente Tá, mas essa deu bom Foi todos puxados, velho Bora, vem pra esse meinho aqui Não Mano, esse bagulho da cegueira tá me salvando demais Essa relíquia da cegueira Porque ela falhou no começo Ela tá sendo boa agora Calma Ai, quase batou no R Boa A bomba familiar era do mapa Eu acho que essa daqui parece ser uma boa Tá, se eu for no Elite Eu vou Posso ir no baú depois, né Apesar que eu Tô com medo, mano Que que é isso, mano É um bicho que só tem perna Isso aqui é cabeça Highway Ai, eu joguei a bolinha sem querer Eu tava olhando o bicho Nossa, minha bolinha tá embaixo Nossa, esses tabuleiros Tão muito difíceis, velho Olha isso Eu não dou dano Mano, esses buracos negros Vou me matar Esses buracos negros É muito ruim Como que não Mano, a mira A mira tava no crítico Meu Deus O chat lascou Ferrou Nossa, esse mapa tá horrível E esses buracos negros Ai, mano Esses buracos negros É muito ruim Deixa muito confuso Nossa, esse mapa é horrível, mano Vamos contar qual é a relíquia da cegueira Porque vai ser difícil Se ele bate no outro crítico Ai, tomei uma pesada na cara Boa Caraca, essa bola sempre salva 600, tá bom Mais 10 na cara Ai, a gente precisava Daquele R ali Aquele R ali Boa Tá, 400 e pouco Morreu Boa Caraca, complicado Vamos curar Cura 2 de vida Toda vez que o tabuleiro é resetado Caraca, isso é bom Tem 7 Coisinhas 10% de chance De se tornarem bombas Ao reparar o tabuleiro Mas dão menos 15 de dano Não Ok Lula fresca E aí Minha água tá acabando Acabou E a gente aperfeiçoado Suas bombas causam mais 20 de dano Bom, vamos... Nossa, vai ter 2 elites Por esse caminho eu tenho um baú a mais, né? Porque esse aqui eu tenho 2 batalhas e 2 baús Aqui eu tenho 2 elites Que vamos dar uma relíquia Mais um baú Ah, vamos para os elites, né, velho? Se eu clicar fora do mapa, ele não conta Vou clicar dentro do mapa Vambora Que não seja aquele tabuleiro ruim, velho Pelo menos o tabuleiro Meu Deus Vai ser sempre esse mesmo tabuleiro Não, era para você subir mais Era para você subir mais Era para você subir mais Ok, enraizar foi bom Ah, mas esses buracos negros me churucam, velho Na moral Ele vai cair também, não vai? Boa Tá, 400 já foi bom Não, não, não Incrível Pelo menos ele vai ser enraizado Boa Mano, esses buracos negros Nossa, esse mapa é muito ruim Pô, esse jogo é muito bom, né, mano? Fim corvo e... A multibola sempre salva É só tacar ela lá para cima Perto do R Tá, não salvou tanto não, viu? É que eu tive que focar no R, mas 150 só Boa, 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 boa Tá morrendo Não, era para você permanecer em cima Ai, foi pouco Cegueira Ai, tem uma pesada na cara Essa bolinha é mó boa, ela fica resetando tudo Cegueira Opa, cegueira funcionou Ele tá vivo ainda Cegueira? Ai, não funcionou Ah, morreu Sim, vai combando os críticos Quanto mais eu acertar Isso aqui é um raio, né? Isso aqui é bom Eu não queria pegar Eu queria melhorar um orb Orb maromba Melhora cada coisa que atinge em um de dano Ah, gostei Bom, vou pegar o sino, né? Cada dois Nossa, mas eu nunca vou dar reload Eu tenho muita bolinha Só tem um caminho O que temos aqui? Catalisador melhorado Suas bombas causam mais 10 de dano Nossa, olha o tanto de relíquia que eu tenho ali do lado esquerdo, mano Com que esse mapa de elite aqui é muito difícil Já vou começar com a multibola Tá, tá, bom Resetou e deu um 400, tá bom Tá, essa aqui é reseta agora Meu Deus, foi horrível, velho A intenção é que ela pulasse E que ela caísse aqui Mas não deu certo O que que é isso, velho? Sério? Você caiu? Mano, essa bola aqui Que dá dano Baseado na quantidade de coisinhas que eu acertei É muito ruim Parece uma ideia incrível Mas ela é muito fraca Errou, boa Tá, duzentinhas Ai, não errou dessa vez Errou Ah, como que você não subiu, mano? Errou Errou Ah, mano Na moral que você não foi pra esquerda Caraca, esse mapa é muito difícil Caraca, esse mapa é muito difícil Tá Esse mapa é muito difícil, mano Não, a live Deu uma dropadinha de frame só Mas foi pouco Ah, eu queria melhorar um orb Eu acho que eu não vou ter elite Eu vou melhorar um orb Deixa eu ver Tabuleiro é reparado Quando esse orb é descartado Isso aqui é bom também O orb maromba Melhorar isso aqui seria bom Porque esse aqui tá sendo muito ruim Esse aqui é uso único Esse aqui na teoria Devia ser minha salvação Eu vou melhorar ele Tem isso aqui de novo Quando você toma dano Devolve esse dano 2x dos inimigos Vou pegar Bom, só tem um caminho Estão chegando no boss Tem que espirrar Saúde pra mim Ah, a força é permanente? Nossa, agora que eu entendi Cadê o sino? Nossa, ele me dá força permanente Eu acho Porque eu ganhei agora É isso? Ou eu tô confundindo com outra coisa? Isso aqui deve ser mais um de força Mas claramente Mas claramente eu não dei dois reloads Eu tô confuso agora Isso já tava na minha cabeça? Eu não sei Se for permanente Até o fim da run inteira É bom Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado pela saúde Gente, vou só mais essa run E aí a gente vai testar O dilema e a moral de vocês Com um joguinho muito bom E vocês e meu Ah, e o R sumiu bem na hora É verdade, né? Eu não peguei a relíquia Da avalia existente Olha elas melhoradas Se eu batesse no R Ou no crítico Ah, tá bom Vamos curar Ah, não cai aí não, velho Na moral Mano, como é que eu vou sair daqui? Obrigado Eita, é Se prepara Por que tem um código Um QR Code ali? Que isso? Olha o tamanho dele, mano Ah, lá vai eu tomar dano pra caramba Caraca Tá louco Tá, 500 de dano tá bom Essa é a minha favorita Porque ela é muita bolinha Mas dá pouco dano Tem que ser um mapa muito cheio Pra ela ser muito boa Meu Deus, ele tá bufando o dano dele Ele já tá com 4 de dano a mais Olha, era pra pegar na bomba Mas, meu Deus Foi muito ruim Ele nem morreu Tá Vou melhorar um orb Vou colocar isso no 3 O tabuleiro começa com o dobro de bombas Todos os orbs têm mais um de persistência Orbs com persistência Podem ser usados X vezes antes do próximo orbe ser selecionado Ah, eu posso usar ele várias vezes seguidas Ou seja, todas as minhas bolinhas Eu vou usar duas vezes O que eu acho que não é bom Porque, quer dizer É, o bagulho de recarregar não é persistente Ou é Ah não, eu tô com 1 de força ainda Ele tá marcado 1 Vou pegar o dobro de bomba, vai Na moral, velho Para de me dar dano Tamo no bost Deixa eu acender a luz Meu Deus Por que que essa bolinha é sempre a primeira? Ela tinha que ser a última Chet Caraca, cada parte tem vida Agora que eu vi 1.600 Nossa senhora Ai, elas se curaram Ai, cadê minha bolinha? Eu achei Não, ela vai cair Droga Caraca, chega Já tá bom Já Ai, a primeira jogada foi tão boa Tá, agora a gente tem que finalizar essa parte Bate no crítico Bate no crítico Bate no crítico Caraca, não morreu Caraca, não morreu, mano Caraca, não morreu, mano Ai, ele vai ficar com 400 Nossa, eles estão se buffando de dano Tá mais rápido o tabuleiro Caraca, não morreu Caraca, essa bolinha é ok Boa Boa Bora Bora Ah não Tava indo tão bem Eu falei Boa, um foi Nossa, calma Nossa, calma Nossa, vai dar muito dano 3.600 E um monte de bomba Nossa senhora, velho A gente obliterou o boss, mano Mais uma rodada Morreu Que isso? Ficou presa a bolinha Olha isso Ela tá Caraca Quebreu o jogo Ai, não tá mais presa Não acaba Não 4.500 Meu Deus do céu Que exagero Nem tem Ele nem deu o dano Ficou tudo isso à toa Não será arruinado de novo Conquista alcançada Derrote as ruínas vivas Acabou Acho que esse é o último boss Acho que não tem mais Só tem menu principal E reiniciar Caraca, mano Muito da hora, mano